Oi gente, tudo bom com vocês? Ó, já mostrando aqui pra vocês o nosso primeiro ingrediente, ó, tem aqui o sabonete Dove de 90 gramas, eu escolhi esse original e você vai precisar de uma barra dessa, ó, de sabão glicerinado de coco, tá? Esse aqui é com aveia, ele é muito bom, muito cheiroso, muito gostoso e cada barrinha dessa é de 180 gramas, tá bom? Daí você vai precisar de um sabonete Dove e uma barra dessa, tá certo? Ah, daí eu queria fazer com outra fragrância do Dove, pode? Pode, mas tem que ser o Dove, porque hoje a multiplicação de sabonete é com sabonete Dove, tá bom? Vocês me pediram muito pra trazer uma multiplicação com sabonete Dove, então pra quem gosta do sabonete Dove vai amar essa receita muito fácil, prática e econômica, tá bom? E aí, ó, eu já ralei, eu tenho aqui, ó, como eu tava falando ali pra vocês, já tenho aqui ralado uma barra de 180 gramas de sabonete glicerinado, aliás, de sabão glicerinado de coco com aveia e tenho aqui já um Dove também ralado tudo aqui junto, tá? Eu já ralei pra adiantar o nosso vídeo, tá certo? E agora eu vou adicionar, ó, eu tenho aqui, ó, 400 ml de água filtrada, mas você pode estar usando da torneira ou mineral, se você quiser, tá bom? Vou estar adicionando aqui, ó, e aí, se você quiser deixar ele aqui de molho por uma, duas horas, vai facilitar muito quando você levar no banho-maria, tá bom? Ó, eu vou já levar direto ali no banho-maria, porque eu preciso dissolver isso pra finalizar o vídeo com vocês, tá? Ó, aqui está o banho-maria, ó, tá vendo? Aqui a água já está fervendo e eu vou adicionar aqui, ó, e aí eu vou esperar isso aqui, tá? Dissolver tudo e quando ele dissolver, aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar o ponto dele, tá bom? Gente, eu ia esquecer de falar pra vocês, aliás, eu ia esquecer, né, de colocar que eu tenho 10 colheres de sopa de açúcar, gente, tá? Eu ia esquecer de colocar e aí, né, aí já dá errado a receita. O açúcar, gente, é muito bom pra consistência do sabonete também, é maravilhoso pra criar aquela glicerina, o açúcar hidrata a pele, enfim, tem muitos benefícios pra nossa pele, tá bom? Então, ó, continuar mexendo aqui até dissolver, ele já tá, ó, dissolvendo, tá vendo? E aí é só ir mexendo, você mexe um pouco, aí você deixa um pouquinho, aí deixa ferver, aliás, a água ferver ali, né? Aí você volta aqui de novo, mexe, deixa aí, e assim vai, que ele vai dissolver, tá bom? Acabei tirando o fogo, tá? Já dissolveu, ó, praticamente quase tudo. Tem uns carocinhos bem pequenininhos, mas não tem importância, tá? Se ficar esses carocinhos, ó, bem pequenininhos que vocês estão vendo, não tem problema, tá bom? Ou se você tiver paciência pra esperar mais um pouco ali, ele vai dissolver completamente, ó, mas já tá praticamente quase todo dissolvido. Mas se você quiser que dissolva todo, você espera mais um pouco, tá? Mas assim dá super certo também. Ó, ficou lindo demais, ó. Aí agora, vou adicionar aqui, ó, aqui eu tenho um hidratante corporal, Mas você pode tá usando qualquer hidratante da sua preferência, ou você pode tá usando condicionador, se você quiser, tá? Eu vou potencializar aqui meu sabonete, dando mais hidratação. Apesar que o Dove já é hidratante, né? Ele contém um quarto de creme hidratante na sua fórmula, mas eu vou potencializar o meu sabonete caseiro, tá? Eu quero tirar aqui duas dúvidas de vocês, que eu sei que vocês vão me perguntar, Mas aí eu já vou me adiantar e responder aqui, tá? Ah, Déia, por que não pode levar diretamente na boca do fogo? Porque a gente colocou o açúcar e precisa do açúcar pra consistência da receita, tá? E aí, se você levar diretamente na boca do fogo, pode queimar o seu sabonete por conta do açúcar, tá bom? Por isso que tem que ser no banho-maria. E outra, eu sei que vocês vão me perguntar, Ah, Déia, posso tá usando o sabão griserinado neutro? Eu não indico você usar o sabão griserinado neutro pra essa multiplicação, por quê? Ele não tem cheiro, né? Aliás, ele contém um cheiro que eu não acho que fica legal quando você faz essa multiplicação, na minha opinião, tá? Se você quiser usar o sabão griserinado neutro no lugar do sabão de coco, você pode. Mas não fica com cheiro assim tão gostoso quanto se você usar o sabão griserinado de coco. Então, eu indico você usar somente o sabão de coco griserinado, porque realça o cheiro, né? Fica muito mais gostoso, sem contar que o coco, né? É maravilhoso pra nossa pele, não é mesmo? Então, ó. Aí, eu adicionei aqui já o creme. E agora, eu vou tá adicionando, ó. Aqui eu tenho detergente de coco. Mas você pode tá usando shampoo ou lauril. Mas eu quero usar esse detergente de coco, porque fica bem mais cheiroso, bem mais gostoso o sabonete, tá? Vou colocar mais ou menos uns 50 ml. Você pode medir ali, tá? Ou você pode colocar a quantidade que quiser. Mas eu vou colocar mais ou menos uns 50 ml. Se vocês quiserem, né, uma quantidade, eu tô colocando 50 ml, que eu quero que espume bastante. E aí, vamos mexer, ó. Se você quiser colocar um óleo corporal, você pode, tá? Pode colocar um óleo corporal, se você desejar. E aí, ó, você mexe aqui bastante. O que você quiser adicionar aqui pra hidratar a sua pele, você pode, tá bom? Até que eu ia colocar o bicarbonato. Você pode tá colocando, presta atenção, uma colher de chá rasa. Porque o bicarbonato, se você colocar ele em grande quantidade, ele estraga a receita, tá bom? E aí, agora, pra finalizar, eu vou adicionar 50 ml de álcool 70. Mas você pode tá usando o álcool que você tiver na sua casa. Se você não tiver os 70, não precisa. Pode ser qualquer um que você tiver aí, tá bom? E aí, ele vai ficar um pouquinho líquido, mas é super normal, tá, gente? Ele ficar líquido assim. Aí, você mexe bem aqui, ó. Ficou uma massa muito linda, gente, ó. Tá vendo? Ficou lindo, lindo, lindo. O cheiro tá exalando aqui, tá muito gostoso. E agora, eu vou tá passando para esse recipiente aqui, porque vai ficar melhor na hora de eu adicionar ali nas forminhas, tá? Ó, e agora, eu vou estar colocando, ó. Tenho essas forminhas aqui, ó. Já mostrei elas pra vocês aqui no canal. Quem me acompanha aqui, eu já sempre tô falando nos vídeos que eu uso elas, eu comprei elas no Mercado Livre pelo preço bem em conta, tá? É só você colocar lá na na busca de pesquisa formas para sabonete. Vai aparecer vários modelos e você escolhe lá preço, modelo, tá bom? Só pra ajudar vocês mesmos, eu tô falando isso, tá bom? E aí, eu vou tá colocando aqui, olha que lindo que ficou, gente, ó. Ficou lindo demais, ó, a consistência. Pronto, ó, eu já armazenei. Então, eu vou esperar endurecer. Quando endurecer, eu volto e mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? Depois de doze horas, o nosso sabonete, é... já ficaram bem durinhos e tão bem sequinhos, gente, ó. Eu tirei ele já da... ali da forminha pra poder secar bem mais rápido, tá? Porque na forma... como aqui tá frio, ele demora muito. E aí, eu tirei fora e aí ficaram bem sequinhos, ó. Bem de perto. Deixa eu ver se a... se a câmera vai conseguir focar, ó. Pra mostrar aqui pra vocês. Tão vendo, ó? Ficaram bem... bem bonito mesmo, ó. Lindo, 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 gente, ó. Ó. E tá muito, muito perfumado, muito gostoso, tá? Ficaram bem bonito, ó. Tá vendo? Isso aqui é com desenho. Ó. Com desenho, com esse desenhinho, né? Aquelas formas que tem um desenho lá no coisa, mas ficaram tão lindos, ó. Aí ficaram muito bons, com muito cheiroso. Ah, e só lembrando que depois que eles endurecer, que tiver sequinho, você tem que passar o plástico filme, tá, gente? Porque se você não passar o plástico filme, ele mesmo que vai engilhando com o passar dos dias, tá? Então, é bom manter no plástico filme ali, né? Você enrola, embala ali, que ele vai manter a mesma qualidade e vai durar bem mais, tá? Daí, você tira, quando quiser usar, né? Tira do plástico filme e aí, pronto. Aí, só usar, tá bom? Mas antes de eu fazer aqui o teste de espuma, eu vou pesar pra vocês, porque vocês gostam muito, né? Quando eu peso, que aí vocês veem se vale a pena ou não, tá bom? Vou ligar ela aqui. A gente pesar, né? Liguei aqui, agora nós vamos colocar aqui. Ó. Esses aqui deu 291 gramas, tá? Aí, agora, eu vou pesar aqueles lá. Ó, esses aqui deu 415 gramas. Então, 415 com mais 291 dá 706 gramas. Então, gente, rendeu bastante. A gente só usou 180 gramas do sabão de coco e a gente usou 90 gramas do sabonete Dove. E me renderam aqui, ó, como vocês estão vendo, 10 unidades, né? Desse sabonete. Super cheiroso. Você pode estar vendendo se você quiser. E aí, agora, eu vou estar, ó, fazendo o teste de espuma, que eu tô com um recipiente com água, tá? E aí, vamos pegar aqui, ó, um sabonete super lindo. Olha como ele fica, ó, na pele, tá? Pra quem queria saber se ele vai ficar molengo ou coisa do tipo, não. Normal como um sabonete qualquer que você compra no mercado, ó. Viu? E é tão macio, gente. Tão macio, macio, macio. Muito bom. Muito gostoso de pegar. Maravilhoso. Ó, ele espuma, tá? Tá super, super cheiroso. Muito gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo pra tá ajudando mais pessoas a economizar juntamente conosco. Beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.